Oi, Mitabi. Como você está, meu amigo? Eu te esqueço, Turquia. Eu te esqueço, Istambul. Eu te esqueço, meus fãs. Eu vim de novo para Istambul muito bem, meu amigo. Para ver você e a família. Para o B4L e os três. Eu te amo, meu amigo. Oi, Mitabi. Como você está, meu amigo? Eu te esqueço, Turquia. Eu te esqueço, Istambul. Eu te esqueço, meus fãs. Eu vim de novo para Istambul muito bem, meu amigo. Para ver você e a família. Para o B4L e os três. Eu te amo, meu amigo. Eu te amo, meu amigo. Eu te amo, meu amigo. Obrigado.